O que nós deixamos acontecer, fazendo um paralelo, o que, por exemplo, numa sessão de julgamento de um tribunal, somente o advogado da acusação falasse. O que nós deixamos que se levasse a sociedade para julgamento foi apenas a palavra do advogado da acusação, criticando todos os problemas e colocando todas as causas dos males do Brasil em cima do serviço público. Nós temos que ir à sociedade, nós temos que falar à sociedade. E falar à sociedade é, por exemplo, está nas redes sociais agora, que uma declaração de um prêmio Nobel de Medicina, dizendo que remédios que curam não são produzidos, porque não dão lucro. Ali está a expressão acabada do que está acontecendo. É, está no DNA do capital, o lucro máximo. E está no DNA do Estado a preservação dos interesses da sociedade. Por isso que estamos vendo o desmonte total do Estado.